E vamos então agora acompanhar a liturgia de hoje, a primeira leitura e na sequência o Salmo do dia, deste dia 4 de junho, quinta-feira. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu Evangelho. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Merece fé esta palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhes somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Lembra-lhes tais coisas, e conjura-os por Deus, a evitarem discussões vãs, que de nada servem a não ser para a perdição dos ouvintes. Empenha-te em apresentar-te diante de Deus como homem digno de aprovação, como operário que não tem que se envergonhar, mas expõe corretamente a palavra da verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora, então, ouvir o salmo de hoje, deste dia 4 de junho, quinta-feira. Salmo responsorial. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Verdade e amor são os caminhos do Senhor, para quem guarda sua aliança e seus preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o temem, e lhes dá a conhecer sua aliança. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos.